Você é a serviço de me estabilizar. Esse é o trabalho. Não, não é teu. Que você é com todo respeito, você merece respeito, mas os interesses da Folha estão acima do teu conhecimento. Para vocês interessa qualquer um presidente da República, menos Jair Bolsonaro. Porque, afinal de contas, aquela mamata de vocês, de milhões, ao longo do governo do PT, aquela mamata da Folha vai deixar existir. Dinheiro não é para dar para vocês, a imprensa, desinformar, publicar mentiras ou meia-verdade. O dinheiro público é para atender a população, não para atender vocês. Caralho, o Maluca é brabo. Porra! Estou aqui na Vila Histórica de Mamucaba, Distrito de Angra dos Reis. É onde, segundo a Folha de São Paulo, tem uma mansão. Ok? Vamos conhecer minha mansão. Vamos lá. Fica dentro. Aproveitando a oportunidade. Quem é o Denilson aqui? É um velho amigo. Conheço aqui há mais de 10 anos. Ele me ajuda, não está empregado comigo, até porque tem um problema de saúde, lamentavelmente. É? Faço pulite. Tem vasco pulite, né? E recebe o auxílio doente. Recebe o auxílio doente, então não pode estar empregado comigo. É um delízo. É o que vem aqui, dá ação para o cachorro, e... Dá água para o cachorro, porque eu não trabalho, eu não venho mais aqui. Desde quando eu fui acusado de praticar crime ambiental, que o processo foi equivado, inclusive, né? Eu não venho mais aqui. Mas vamos lá. Parte da mansão. Olha aqui, ó. A minha sala. A janela aqui, madeira. Eu me sinto no paraíso estando aqui. Mostra, mostra, mostra aqui, ó. A sala aqui, por favor. Tá ok? Elevador e... Mais do que me senti no paraíso aqui, é a amizade que eu tenho com o povo pobre dessa região. Aqui não tem nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum empresário, tá? Não tem ninguém morando aqui com poder aquisitivo. Compartilha. Ninguém. Eu sou aqui o... A pessoa talvez aqui que tem o melhor rendimento aqui. Essa é a minha vida. Então o terreno tem 10,5 de lado, né? Uns 45, 50 de fundo. E essa é a minha mansão. Ok? Sempre aqui. E por coincidência, estou indo para São Paulo, vou passar em São José dos Campos. Logo mais amanhã, devo estar no programa de televisão Viva Mães de São Paulo. Parei aqui, até para dar uma olhada, que eu venho aqui uma vez por ano, tá? E batei um papo com o Denilson, comprar ração para o cachorro, e ele colabora comigo, e assim como outros vizinhos colaboram também. Então está aqui a casa aqui. E por coincidência, o que aconteceu? Tinha um casal de repórteres da Folha de São Paulo. O que eles vieram fazer aqui? Ver a minha mansão. A maravilha aqui está aqui. Ok? Está na cara que não vão publicar nenhuma foto amanhã no jornal. Mas eu vou antecipar. Dois próximos blocos, né? Eu vou colocando ao maior e pouco. Quem quiser ouvir toda a entrevista, fique à vontade. Que zero a todo custo. Fazer com que uma senhora, que há 12, 13 ou 14, está empregada comigo, tem no básico lá, R$ 1.300, salário dela, vincular, como se tivesse, fosse minha caseira. Meu Deus do céu, aqui não tem caseira aqui. Nem caseiro tem aqui. O que ela de vez em quando faz é atender gente aqui e presta um serviço humilde, porque eu saí da região, basicamente saí da região, ok? Ela traz um momento de assessoria para mim, como muita gente presta que mora em Resende, em outros municípios, municípios federal, etc. Então acompanha a Folha de São Paulo com antecedência e vamos ver o que eles vão publicar amanhã. Ok? Vamos lá? Folha de São Paulo, eu já sei que do caráter de vocês, eu estou imaginando a matéria que vai agora amanhã. Mas, como está tudo gravado, filmado, você aqui tira a sua conclusão. Um abraço aí!